Muito antes do sashimi virar comida da moda no estado de São Paulo, o agricultor Nico e os amigos já comiam sashimi durante as pescarias nos fins de semana. O tio Nico, morador da cidade desde sua fundação, costumava ir onde existisse a Ilha Seca, que desapareceu com a inundação da barragem. Ali, eles acampavam à beira do rio Tietê para pescar. Na época, existiam muitas piranhas. Colocava-se sal, boiadeiro e limão caipira e consumia-se ali mesmo. Com o passar do tempo, foram acrescentando mais temperos, como o muro inglês, o shoyu, a cebola, o gengibre, transformando assim o peixe no sashimi de piranha do tio Nico, diz o sobrinho neto Anderson Caetano. Caetano acredita que o tio deve ter aprendido com amigos que moravam na cidade vizinha. Hoje, o turista pode chegar à casa de Caetano e degustar o sashimi que lhe prepara na hora. Inclusive, Caetano tem ideia de montar um camping e fazer turismo ecológico para mostrar a fauna e a flora da região. Quer mostrar um Tietê diferente e limpo. Os esforços da cidade e da região têm valido a pena. Hoje, a arraia, que não existia mais, voltou a nadar no Tietê. E esse peixe só sobrevive em água muito límpida. O Ribeirinhos Renascer faz parte da Rota Gastronômica Regiões Turísticas Tietê Vivo e Pantanal Paulista. O Ribeirinhos Renascer faz parte da Rota Gastronômica Regiões Turísticas Tietê Vivo e Pantanal Paulista. Legenda Adriana Zanotto